Homem-Aranha salvou sua namorada no GTA V. Galera, bora ver o que vai rolar no vídeo de hoje. Lembrando, pessoal, no meio do vídeo vai ter um segredo super louco que eu tenho certeza que todos vocês que estão aí agora vão adorar assistir. Então não sai desse vídeo, fica nesse vídeo e se liga. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí embaixo, beleza? Pra gente chegar na nossa meta de 500 mil inscritos e todos os dias tem vídeos aqui de GTA V no canal. Vídeos de Minecraft também de vez em quando. Então, mano, se inscreve aí, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Também não se esquece de deixar o like. A Alequina! O que que é a Alequina? Que isso, galera? A Alequina já tá em creca. Olha a Alequina ali já se meteu. Ai, pera. Como foi, filhão? Que isso? A Alequina já se meteu em creca. Quer saber? Bora entrar no carro aqui? Vamos ralar peito que a gente tem que subir hoje um monte de gírias, galera. Pra quem não sabe, um monte de gírias é um monte mais alto aqui do GTA V e é muito louco subir nele. A gente adora ficar subindo nele. Ai, caramba. Meu Deus do céu, galera. Eu subi nos carros. Só vai ser difícil subir com a polícia na nossa cola, né? Mas a gente vai ter que tentar. Beleza, galera. Beleza, galera. Parece que a gente tá seguindo o caminho certo aqui. Só que tá cheio de polícias atrás. Eu matei uma ave. Tadinha. Sai daí, galera. Nossa Senhora. Meu Deus, galera. A gente vai ter que correr aqui e subir no monte de xíria, mano. Pelo menos tem uma bordinha aqui bonitinha, né? Que eu botei. Ai, ai, filha. Eita. É, tinha uma bordinha. Vamos subir por aqui agora. Ô, Hulk, ajuda a mim. O Hulk só tá ali de passageiro, mano. Tranquilão ali, ó. Você que arrumou encrenca com os policiais, Arlequina. O Hulk, ele é um super-herói. Ele nunca faria nada de errado com as polícias. Ai, caramba, galera. Espects, essa Arlequina, ela só faz besteira. Todos os vídeos aqui, ela só faz besteira. E caso vocês não tenham assistido aí o vídeo em que eu pedi ela em namoro do GTA, assiste aí. Tá muito legal. Ai, caramba. Meu Deus. Não, não, não. Não cai, não cai, não cai. Ai, você leva, você leva, você leva, você leva, você leva. Ai, galera, a gente vai capotar. Ai, 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 caramba. Ai, caramba, velho. Não interessa. Foi, foi, foi. Funcionou, funcionou. Vamos embora, vamos subir de novo. Vai. Essa, essa, essa... Picape aqui, ela é muito boa, mano. Vou, 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 vou. Uhul. Vai, arainha, vai, arainha. Eu tô igual uma arainha mesmo, subindo pela parede, mano. Aqui, beleza, legal. Ai. Ai, não sobe, mano. Nossa. Que doideira. Ai, foi isso. E aí, vai, sobe, 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 sobe. Funcionou, galera. A gente tá quase chegando no primeiro segredo do vídeo de hoje, galera. Quase no primeiro segredo. Ai, que doideira, mano, que doideira. Beleza, eu acho que aqui a polícia já não pode vir mais. A gente já tá meio que despistando ela. Beleza, hein, galera. Parece que foi, foi... Deu certo, deu certo. A polícia tá indo embora. Legal, legal, legal. Show de bola. Tá, galera, eu tô achando estranho o freio desse... Ah! Nossa senhora, nossa senhora. Ah, 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 ah. Caramba, caramba. Beleza, tá dando certo, tá dando certo. Eu achei que você ia cair aí, Alex. Ainda bem que você não caiu, meu Deus do céu. Ah, beleza, beleza. Agora eu vou subir de volta. Ah, nossa senhora, tá muito ruim. Tá muito ruim. Ah, ah, droga, 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 droga. Ô, Hulk, ajuda aí, pula o carro. Ai, caramba. Agora eu tô na beirinha, eu tô na beirinha. É perigoso cair aqui. Ai, 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 caramba. Ai, caramba. Ai, tomara que... Não, 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 não. Não pode cair aí. Não pode cair aí. Ai, caramba, ai, caramba. Ah, a Lenkina, a Lenkina caiu. Não, a Lenkina. Eu vou ter que salvar ela. Ah, 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 ah. Ai, 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 ah, 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 Hertz. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Parece que o Hulk desmaiou, galera. A gente vai ter que procurar a Lenkina aqui pra tentar salvar ela. Ah, 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 ah. E parece que a gente tá perto do segredo, mano. Ah, 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 ah. Ah, 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 caramba, tem mais aves loucas aqui, pessoal. Que doideira. Eita, preola. Cheguei. Alequina, só toca a perna pra fora Que doideira é essa, pessoal? Só toca a perna pra fora, Specs Olha isso, mano Alequina Alequina, sai daí E aí, como é que você tá? Eu te salvei Calma, deixa eu fazer aqui uma massagem Uma massagem cardíaca Pronto, é pra você melhorar Agora tem que fazer um negócio aqui Pronto, pronto, pronto Pronto, isso aqui é uma pistola de laser Isso aqui é um laser cerebral Que estimula seus neurônios Então, toma Estimulou mesmo? Eu quero briga Eu te salvei, Alequina O que você tá batendo em mim? Ai, tá bom, chega Chega Ai Vai explodir Agora quer briga? Volta aqui, volta aqui, Alequina Você Cadê o Hulk? O Hulk? Tava me perturbando Olha só Agora A gente tá aqui em cima Preso nessa selfa Sem nada pra fazer, Alequina Ai, galera Eu realmente não sei o que Homem-Aranha Que a Alequina pode fazer aqui A gente tá preso nessa selfa Aqui no GTA V E a gente não tem muito o que fazer, né? Ai, que saco Quer saber, Alequina? Eu acho melhor a gente subir até o topo E depois descer Numa corrida de motos E quem vencer a corrida de motos Sai da cidade pra sempre Eu não quero mais olhar na sua cara Eu vou conseguir ganhar essa corrida Eu te salvei E você tá aí reclamando Brigando comigo Me batendo Ai, galera A gente tá ganhando essa corrida Pronto, já chegamos aqui Cheio de moto Então bora apostar a nossa corrida Solames Goia Quer saber? Eu já vou sair primeiro Três Dois Um Ali sua cega E vai Uhul Meu Deus, galera De moto é complicado, mano Vambora 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 Ah Meu Deus Ah 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 Ela caiu também Ela caiu também Legal, galera Vambora O ruim de moto é esse Que a gente vai ficar caindo toda hora Ah Ah Uou 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 Nossa senhora Não caí dessa vez Não caí dessa vez E aqui pelo lado Eu acho que dá pra gente fazer uma parada legal Galera Vambora 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 Uhul Uhul Que louco, mano Que louco Uhul Uhul Nossa senhora Essa doeu Uhul Eita Que doideira Vambora 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 Uou 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 Meu Deus, galera Tá muito louco Isso é De cima do monte de chile, Edmaro E agora Uou Meu Deus Ah Paraquedas Paraquedas Eu não tenho paraquedas Vai Abre Uou Que da hora, galera Vambora Vambora Pode paraquedas Até lá na rua, mano Caramba Tá de sacanagem, galera Eu não acredito que eu vou ganhar a corrida Usando paraquedas, mano Aí sim, galera Ganhamos a corrida, mano Perdeu, olha aqui Perdeu Agora a gente vai ter que sair, ó Dessa cidade aqui, ó Que tem que Ah, ah, ah Ah, eu que não vou sair dessa cidade Galera Agora Como eu falei pra vocês A gente vai aqui Mostrar pra vocês O super segredo Do final do vídeo Eita, olha aqui Parece que a nossa moto explodiu ali atrás Mas olha só, galera O nosso Super easter egg Do vídeo de hoje É a estelar Aqui no GTA 5 Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram É like, se inscreve Valeu, falou E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau.